O Ministério da Saúde incluiu 10 novos tratamentos alternativos que não fazem parte da medicina tradicional na lista de procedimentos do SUS, técnicas que promovem o bem-estar e o equilíbrio físico e também mental. Muito legal, vamos ver. Tranquilidade e uma imensa paz. A hipnoterapia, uma técnica psicológica, tem esse poder. Fazer com que nos comuniquemos com o nosso inconsciente. O procedimento é utilizado para gerar novos comportamentos e auxiliar no tratamento de doenças iguais à depressão e dores no corpo. Dona Márcia mesmo procurou o tratamento para tratar a ansiedade e agora está aliviada. Eu vim por causa de ansiedade, né? Muito nervosa. Depois que você conheceu esse método, muita coisa mudou, muita coisa melhorou? Melhorou, melhorou, fiquei mais calma. A hipnose é um estado alterado de consciência. Então, quando você hipnotiza a pessoa, ela tem os mecanismos de defesa, o senso crítico dela é diminuído. Então, ela começa a aceitar as sugestões de uma forma mais tranquila. Ela passa a aceitar aquelas informações que estão sendo passadas para elas. E tudo isso vai ajudar muito no tratamento que ela procura. Nesta outra clínica em Aracatuba, muitas pessoas recorrem à constelação familiar para solucionar problemas de relacionamentos. Na técnica, o constelador usa bonecos para representar a estrutura a ser resolvida. Se a pessoa tem uma dificuldade familiar, a gente vai colocar um pai, uma mãe, os irmãos, ou os avós, quem tiver relação com aquela dificuldade, nós vamos fazer uma representação e nós vamos observar como está sendo influenciado o sistema familiar no problema da pessoa. Tem aumentado bastante a procura também na área judicial também. Eles estão tendo bastante resultado com reconciliação. Então, os pacientes também estão procurando bastante. Atualmente, esse tipo de serviço é oferecido em clínicas particulares. Mas, a partir de agora, os procedimentos vão estar mais acessíveis à população. É que o Ministério da Saúde anunciou recentemente que, além desses dois tratamentos que nós mostramos, outros oito estarão na lista de terapias que podem ser oferecidas pelo SUS. E as novas PICs, práticas integrativas e complementares, assim chamadas, são apiterapia, aromaterapia, bioenergética, cromoterapia, geoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia e terapia de florais. Arassatuba, cidade do Noroeste Paulista, ainda não aderiu às novas terapias. A implantação dos serviços é de escolha de cada município. Tudo que vem de benefício para a população é muito bom, mas nós queremos também saber se vai ser atendido mesmo, como vai ser esse atendimento, porque os que a gente já tem é precário, né? Bom, é uma informação importante a mais para você e ainda segundo o Ministério da Saúde, nas cidades onde as novas práticas terapêuticas forem inseridas, os pacientes devem ser encaminhados para os tratamentos pelos médicos das UBSs do município, viu? Então não é você que vai chegar lá e vai falar que é ser atendido por esse tipo de tratamento. É o profissional que faz o seu atendimento ali na unidade básica, que vai verificar a viabilidade e a necessidade para o seu caso e vai fazer encaminhamento. Tudo que vem para somar, para agregar é sempre fundamental. Lembrando que, como a telespectadora falou, o atendimento de base ainda é muito precário, né? Saúde pública no Brasil sempre anda na UTI, mas é uma forma a mais de trazer uma alternativa, de trazer uma solução para algum tipo de problema. É sempre muito válido, a gente espera que realmente funcione e funcione de maneira correta.